Bom pessoal, eu estou aqui preparando mais um troféu do prêmio Mulher Coragem. É o terceiro ano desse prêmio. O primeiro foi em Guarulhos, com César Tex, onde foram 10 minas, 10 mulheres. Depois nós fizemos a segunda edição, que foi no Jabaquara, acho que foi umas 20 e poucas a 30 mulheres. E agora, em 2022, nós chegamos a 10 Mulheres Coragem Diadema, 10 Mulheres Coragem Guarulhos. Serão 10 mulheres agora, dia 29 e 30, em Jabaquara. E a única Mulher Coragem do Rio de Janeiro, será apenas uma. No total de 31 Mulheres Coragem. Mulher faxineira, mulher advogada, mulher juíza, mulher porteira, mulher motorista de ônibus, mulher empresária, mulheres em todas as linhas da igualdade, tá bom? Então, fico muito orgulhoso desse prêmio Mulher Coragem do Rio de Janeiro, que é o primeiro que vai lá, é o único inclusive. Será para a Cátia Perichagas, do movimento Mulheres Reais, através do Silmo Prata, que está indicando pelo coletivo Rio da Prata. Então, estaremos aí dia 16. Eu não sei se eu estarei, mas será dia 16, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, a entrega do Troféu Arte e Movimento. E o Prêmio Mulher Coragem é isso daí. É um prêmio que está na sua terceira edição, faz parte do Arte e Movimento. Faz parte do Arte e Movimento. E três edições, sucesso absoluto. Mulheres de todas as partes do Brasil querem esse prêmio. E o Arte e Movimento estará entregando ao término, que será dia 29 e dia 30, no Jabaquara, 31 Mulheres Coragem, contando com a Cátia Pires, dia 16, em Campo Grande. Então, esse prêmio é para a mulher que luta, que batalha, a mulher cozinheira, a mulher dona de casa, a mulher empresária, a mulher que vai lá e regaça a manga, a mulher que defende suas crias, a mulher que ajuda o seu parceiro, o seu companheiro, a mulher que vai lá e vence, faz a universidade, a faculdade, a mulher que escreve o livro de poesia, que faz o teatro, a mulher que canta, a mulher que dança. É isso daí. Mulher Coragem, a mulher que tem fibra, raça determinada. E aí, Silmo Prata, está aí. Rio de Janeiro, já estou pintando para deixar pronto para a nossa querida Mulher Coragem, Cátia Pires Chagas. Então, eu acho que é legal demais. As mulheres idosas, as mulheres de todas as fases de idade, as mulheres de todas as crenças, a mulher que tem determinação. Esse é o objetivo do prêmio Mulher Coragem, em sua terceira edição, dentro do Arte e Movimento. O Arte e Movimento é isso. Ele tem vários prêmios, além do Arte e Movimento, para valorizar, para te dar visibilidade, para mostrar que vocês são capazes, tá bom? Então, serão 31 Mulheres Coragem. O troféu está aqui pintado, secando. Lembrando que esse troféu aqui, uma parte do corpo, é em homenagem à Carolina de Jesus, né? Que é escritora negra, poetisa, a mulher determinada, uma mulher que venceu na vida, uma mulher que deixou muitos exemplos, né? E a Carolina de Jesus é um dos símbolos da cultura negra, da cultura moderna, da cultura de resistência. E isso daqui foi criado em homenagem a ela. E é uma inspiração do Robson Melancia, que é um dos grandes grafiteiros e artista plástico de São Paulo. Ele que me deu essa inspiração para fazer a face da Carolina de Jesus. É a face de uma negra, no troféu Mulher Coragem, terceira edição, pelo troféu Arte e Movimento, dia 16, aí em Campo Grande, com o Silmo Prata, coletivo Rio da Prata, no Rio de Janeiro.